Vamos lá, pessoal. Tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Eu sou Fagundes. Hoje são 3 de junho de 2022. Lembrando, fique até o finalzinho, que a gente sempre lê alguns comentários e um deles pode ser o seu comentário a ser lido. Tá desligando aqui. Bom, vamos à matéria. Olha só isso aqui. Bolsonaro elogia a decisão de Nunes Marx sobre Francis Kine. Não tem mais jurisprudência. Se você não é inscrito no canal, seja inscrito, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe, deixe o seu like. E eu convido você, olha, se você gosta do nosso trabalho, seja um patrocinador do canal Brasil Notícias. A gente precisa muito da sua ajuda. Aqui embaixo você vai encontrar a chave Pix, conta bancária e o nome das pessoas que colaboram com a gente, tá certo? As nossas lives são todos os sábados e nas nossas lives, às 21 horas, você pode comentar à vontade, participar, deixar a sua opinião, o seu ponto, porque aqui o seu comentário é lido e respondido. Durante sua tradicional live desta quinta-feira 2, o presidente Jair Bolsonaro, PL, elogiou a decisão do ministro Nunes Marx do Supremo Tribunal Federal, STF, que derrubou hoje, no caso ontem, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, é de caçar o mandato do deputado federal, Fernando Franciscini. União, Paraná. Lembrando que Franciscini foi eleito por mais de 400 mil votos no Estado. Isso não me faz a memória o mais votado do Estado, né? Não é justo que um único, uma única caneta, decida por 4 mil, 400 mil pessoas, né? Por 6 votos a 1, o TSE decidiu, em outubro de 2021, caçar o mandato e declarar a inelegibilidade de Franciscini, PSL do Paraná, por causa de uma transmissão ao vivo que ele fez no Facebook em 2018, na qual apontou sem provas, fraude e adulteração nas urnas eletrônicas. Continuando aqui... Alexandre de Moraes disse que já tem jurisprudência, caça ação por fake news, mas não tem mais, porque Cássio Nunes estabeleceu o mandato, disse, é inacreditável a caça ação desse parlamentar. Já falei disso? Faltavam 10 minutos para acabar as eleições, ele concorria a deputado estadual e resolveu falar uma coisa recorrente, o cara ia apertar o 17 e saía o 13, uma coisa que aconteceu em larga escala. O TSE não se explicou em relação a isso e resolveu caçar, disse o chefe do executivo. Né? Hoje, Nunes recompõe, restaurando o mandato ao deputado. Nós sabemos a que o TSE está tendo. Medidas arbitrárias contra o Estado Democrático de Direito, disse Bolsonaro. Bolsonaro ainda acusou o TSE de não aceitar as sugestões das Forças Armadas para as eleições e chamou de curioso o evento da corte com embaixadores. O senhor Fachin se reuniu com vários embaixadores de outros países, preparando eles quando aparecer o resultado. que seus países reconheçam imediatamente o resultado das eleições. Curioso isso? Jair Messias Bolsonaro, aqui tem o, né, o Twitter dele aqui, né? Tá aqui, pra quem quiser assistir a... Tem aqui a... Como é que se diz o... Como é que chama, gente? A live, né? Do presidente aqui, pra quem quiser assistir. Tá aqui, que depois é só dar uma conferida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Bom, tá aqui, né, a fala do presidente da República, né? Colocando aqui o seu ponto de vista. Finaliza aqui a matéria, né? Tá aqui o presidente da República, deixa aqui o seu ponto de vista. Eu também acho que o ministro Cássio Nunes não é por uma questão ideológica. Não, né, porque é o Francisquine, mas eu acho que isso traz uma certa estabilidade, tanto para deputados de direita e de esquerda. Porque essa é uma questão, gente, que é assim, eu posso discordar do deputado de esquerda, eu posso não gostar do deputado de esquerda, posso achar que... Mas a liberdade de expressão, de duvidar e de questionar, ela não pode ser censurada. Seja pra qualquer um. Uma coisa que eu acho interessante em Bolsonaro é que ele já teve duas ou três, se não me falha a memória, oportunidades de calar a imprensa. Porque eu me lembro que pelo menos duas vezes já chegou pra ele projetos sobre a criminalização das fake news que beneficiaria ele em relação à imprensa, tornando a imprensa limitada no que ia divulgar. E uma das falas que eu mais, assim, nesse quesito que eu admiro no presidente é que é o seguinte, ele diz mais ou menos assim, que ele jamais faria isso porque a imprensa tem a liberdade de criticar, mesmo que seja falando mal dele, mesmo que seja levantando feio, mas a imprensa tem essa liberdade. Não deveria ser assim, mas... E ele não vetaria isso. Ou melhor, ele não censuraria a imprensa por isso. Quer dizer, eu acho interessante que a imprensa que acusa o presidente Bolsonaro de querer calar a imprensa é a mesma imprensa que recebeu por várias vezes benefício da liberdade de expressão pelo presidente. Foi o presidente Bolsonaro que na época da pandemia incluiu a imprensa como atividade essencial. Mesmo a imprensa batendo no cara como batia. Eles podem continuar. Ou seja, é um cara que sabe que está fazendo o que está correto. É um cara que sabe o comprometimento que tem e aguenta a pancada. Agora, é triste quando você vê algumas cortes tentando censurar as pessoas, tentando calar as pessoas. E essa questão das eleições é muito preocupante às atitudes. Vocês viram agora um pouco a fala do Moraes, a defesa do Moraes, que alguém que divulgar fake news, um candidato, pode ter tanto o registro caçado, se for ali perto das eleições, ou o mandato caçado, se caso ele venha ganhar as eleições e venha ser julgado depois. Quer dizer, que absurdo é esse, gente? Que absurdo é esse? Eu caçar o mandato de um cara porque ele mentiu nas eleições, porque soltou uma fake news, se você falar assim, vou punir com alguma coisa, o cara pagar uma multa por fake news, eu ainda ficaria até calado, que é uma forma de o cara pensar duas vezes antes de inventar qualquer coisa. Mas caçar o mandato do cara e fica a grande pergunta, quem vai determinar o que é ou não fake news? Porque os caras são absolutistas. Se eles determinarem que uma verdade é uma fake news, não importa o quanto seja a verdade, vai ser tratada como fake news. E a gente já viu isso aqui acontecendo. Vamos tocar o barco pra frente? No botão aqui, valeu demais. Mas então o presidente apoiou a atitude do Cássio Nunes e é como eu falo pra vocês, o que eu praticamente acredito que nós devemos não ministro que atue em favor de Bolsonaro e seja contra Lula, não. Eu quero um ministro que ele seja coerente tanto com um lado, tanto com o outro. Se tem direito, tem direito. Se não tem direito, não tem direito. Então, mais uma vez, parabéns aí ao Cássio Nunes pela ação correta como ministro do TSE. Vamos esperar pra ver como é que vai agir agora aí o Supremo e o TSE. Gente, botão valeu demais aqui embaixo. Você clica aí e estará ajudando o nosso canal com um valor simbólico e também seu comentário fica aí em destaque. Vamos aqui aos comentários. Pra gente ler aqui. Deixa eu ver aqui. Luiz Lima Gonzaga. Quando a lei é usada corretamente, a esquerdalha não ganha uma. Ele escreveu aqui no vídeo. Cássio Nunes devolve o mandato do deputado Francisquine caçado por questionar urnas eletrônicas. Botão aqui do coraçãozinho, indicando que a gente lê o comentário dele. Vamos para o próximo aqui. Rose Trento aqui. Não pode questionar nada. Que é isso senão ditadura. Perda da liberdade. Parabéns Cássio Nunes. Ela escreveu também no vídeo. Cássio Nunes devolve o mandato do deputado Francisquine caçado por questionar urnas eletrônicas. Botão aqui do coraçãozinho, indicando que a gente lê o seu comentário. Obrigado, querida. Nosso amigo Anderson aqui. Grande Anderson. Nosso jurista de plantão. Está sumido da live, hein, Anderson? Ele escreveu aqui. Cássio Nunes observa a Constituição. Gente, sempre que ele manda aqui, esse cara é foda, mano. Olha só o que ele mandou aqui. Cássio Nunes observa a Constituição Federal, o barra de 88. Algo que nove de seus colegas do STF raramente fazem antes de dar sua sentença, despacho e parecer. Esse sim é difícil.